Sabe quando você se apega a alguém que parece estar completamente desapegado? É uma sensação complicada, vocês não acham? Vamos conversar, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro de tudo, é muito importante entender que está tudo bem se sentir assim. Às vezes a gente encontra pessoas que cativam a gente, mesmo que elas tenham um estilo de vida ou de relacionamento completamente diferente do nosso. Então não se julgue por se apegar. Tem pessoas que se apegam mesmo facilmente. Uma coisa que ajuda muito é compreender que cada pessoa tem o seu próprio jeito de se relacionar. Alguns são mais independentes, precisam de mais espaço. Vocês não conhecem gente assim que não suporta se sentir controlada, muito fechada naquilo, precisa de espaço. E isso não quer dizer que elas não se importem. Só porque elas demonstram de um jeito diferente. E é aqui, exatamente nesse ponto, que entra a comunicação. Falar abertamente sobre os seus sentimentos, como é que aquilo está pegando em você, vai fazer uma grande diferença. Então diga como você se sente em relação a essa maneira desapegada da pessoa e veja se vocês conseguem encontrar um meio termo. Explique como você se sente com esse jeito dele ou dela ser, que você se sente deixado de lado, ou se sente sem importância, carente, ou que você sente que não é amado do mesmo jeito que você ama, na mesma proporção. A gente aprende que ciúme é sinal de amor. Isso é complicado. Se relacionar com uma pessoa que não tem ciúme, pode acabar passando a impressão de que ela não gosta ou não se importa com você. Eu já atendi alguns casos assim e só um acabou dando certo, sabia? Nos outros acabou havendo o término do relacionamento. Por quê? Porque as pessoas não conseguiram conviver com esse jeito de ser do outro. Eles viviam inseguros, infelizes, cobrando do outro amor, atenção, tentando mudar a outra pessoa. E isso faz com que todos fiquem infelizes. Então é mesmo melhor terminar, com certeza. Estabelecer limites saudáveis também é um grande passo. Porque é importante a gente respeitar o espaço do outro, do mesmo jeito que a gente gosta que respeitem o nosso. Mas também a gente não pode esquecer das próprias necessidades da gente. Então defina o que é aceitável para você e esteja pronto para se comunicar ou para comunicar isso de uma forma clara. Enquanto isso, mantenha-se ocupado com as suas próprias atividades e interesses. Isso é muito importante. Ter uma vida fora do relacionamento pode ajudar a equilibrar os seus sentimentos e diminuir a ansiedade. Isso é muita gente, é tudo. E não se esqueça da autocompaixão. Lidar com alguém desapegado pode ser emocionalmente desafiador. Então seja gentil consigo mesmo. Lembre-se de que os seus sentimentos são válidos. Além disso, você tem que refletir sobre as suas expectativas. Às vezes a gente espera que o outro mude para se encaixar no que a gente precisa. Mas isso nem sempre é possível. Então pense se você pode aceitar a pessoa como ela é ou se as suas necessidades estão sendo atendidas. E por último, não hesite em buscar apoio. Converse com amigos, familiares ou um terapeuta. Vai te ajudar a processar esses sentimentos. Lembre-se de que você merece estar em um relacionamento onde você se sinta valorizado, compreendido. Se depois de tentar comunicar e se ajustar, você perceber que o relacionamento não está funcionando para você, pode ser hora de reavaliar a situação. Apegar-se a alguém desapegado pode ser muito complicado. Mas com autoconhecimento, comunicação e com apoio, é possível lidar com essa situação de uma maneira saudável. E você, já teve um relacionamento assim? Ponte aqui nos comentários como é que você lidou com isso. Como é que foi para você? Cada pessoa tem um jeito de lidar. Agora, pessoas extremamente apegadas, que gostam de muito carinho, de muita atenção. Então, conviver com uma pessoa que é desapegada é complicada. Nós estávamos brincando antes. A gente estava falando de pets, né? E eu sempre tive cachorro, né? E hoje eu tenho gato. E eu estou aprendendo muito com as minhas gatinhas. Porque elas mostram o tempo todo que elas me amam, né? Mas do jeito delas, elas são muito individualistas. São carinhosas, mas gostam de ficar no cantinho delas. Se elas não estão afim de carinho, elas não veem. Não estou comparando os nossos relacionamentos humanos com relacionamentos com pets. Mas até, sabe? Eu acho que em todos os mundos a gente precisa aprender a respeitar o espaço do outro e o jeito que o outro é. Se não me serve, não adianta eu querer tentar mudar a outra pessoa, entendeu? A gente tem que partir para a outra ou aprender a lidar com aquilo se a gente gostar demais. Tá bom? Mas deixa nos comentários aqui como é que você conseguiu lidar com essa situação. Que fim que teve essa história, tá bom? Ou se você continua com um desapegado mesmo sendo apegado. Gente, grande beijo. Eu espero vocês no próximo vídeo.